Olá, turma do quinto ano, olhem só, meninos e meninas que estão aí, ó, ligadinhos em mais uma videoaula, não é? Para continuarmos aí utilizando esse momento para aprender, aprender aí mesmo que distantes, mesmo que a pró aí do outro lado da tela, mas você conseguindo aí dar continuidade às atividades, né? Da sua casa aí, que a pró e o professor está preparando. Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos. Olha só, turma, nossa aula agora é de linguagens e nessa aula de linguagens nós vamos continuar estudando sobre tempos verbais. A gente já iniciou os nossos estudos, já observamos aí a passagem do tempo, através das atividades desempenhadas em nossa rotina e percebemos aí que as palavras que são classificadas como verbos, elas podem aparecer no tempo passado, no tempo presente e também no tempo futuro. E a gente vai continuar, né? Observando as variações que essas palavras aí que são classificadas como verbo, elas podem aparecer nas constantes formas de comunicação, né? Da fala e da escrita que a gente utiliza em nosso dia a dia. E aí para começar para trás a observação dessa imagem, para relembrarmos aí a importância da passagem do tempo e entender como a observação do tempo passando é algo que sempre esteve presente entre as preocupações, né? Entre os estudos e observações do ser humano. E aí a passagem do tempo não estão só nos equipamentos, nos instrumentos que se utiliza para medir, né? A passagem do tempo, mas também são expressadas aí através das palavras que nós utilizamos no nosso dia a dia, no processo de comunicação. comunicação. E aí a gente aprendeu que verbo é uma palavra que indica ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Observando aí que as palavras, elas podem ser classificadas em diversas classificações diferentes diante aí das suas funções, diante das suas utilidades nas frases, nos textos e também nas falas, né? E aí entre essas classificações, essas divisões das palavras, a gente encontra aí a classificação chamada de verbo, que é justamente quando a palavra indicação, indica a estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza, essa palavra ela é dita, né? Ela é classificada dentro aí do grupo dos verbos. E aí os tempos verbais são justamente o passado, o presente e o futuro. Lembrando aí que o passado são as ações que já aconteceram, o presente é as ações que estão acontecendo e o futuro ações que ainda irão acontecer. E aí, para exercitarmos também a nossa leitura e observarmos, né? Dentro do texto, dentro das palavras, das organizações das palavras em sua formação de frases e parágrafos, a gente vai fazer a leitura de um texto que se chama Sobrou Pra Mim. Esse texto aí foi escrito por Ruth Rocha, que é um autor aí muito importante, entre os vários autores que existem no Brasil, né? Que escreve livros aí para o público infantil, infanto-juvenil, e entre os inúmeros livros que Ruth Rocha escreveu, tem aí o Sobrou Pra Mim, um texto bem interessante que traz uma história aí divertida para a gente observar os verbos, tá certo? Então vamos lá para a leitura. Sobrou Pra Mim de Ruth Rocha. A lição de uma travessura em família. Olhem só. A prova é fazer a leitura em voz alta e aí novamente a profala, né? Você pode acompanhar a leitura junto comigo e treinar a sua oralidade, né? Um passo importante aí para desenvolver a sua leitura e ajudar na compreensão das informações trazidas pelo texto. Então vamos ler junto comigo, tá bom? A prova é ler devagar, pausadamente, respeitando as pontuações, para a gente ter uma compreensão melhor do texto e aí você pode treinar a sua oralidade e acompanhar a leitura. Então vamos lá. Quando eu tinha uns oito anos, mais ou menos, eu morava com minha avó e com a irmã dela, tia Emília. Nossa rua era sossegada, quase não passava carro nem caminhão. Eu ia à escola de manhã e de tarde eu fazia minhas lições e ia para a rua brincar com os meus amigos. Às cinco e meia em ponto, minha avó me chamava para tomar banho e rezar. Minha avó e minha tia rezavam todas as tardes às seis horas. Depois do jantar, ficávamos na sala. Eu, lendo, minha avó e minha tia bordando ou costurando. Televisão a gente só via uma vez ou outra. Minha avó me deixava ver jogos de futebol ou basquete, mas tinha horror a novelas e a programas de auditório. Era chato de matar. A luz era muito pouca. E a minha avó tinha mania de fazer economia. Ela dizia que não era sócia da light. Então, eu cansava de ler e ficava inventando outras coisas para fazer. Eu ficava desenhando, ficava enchendo os ós do jornal, brincava com as minhas joaninhas. Uma vez, eu amarrei um fio de linha na perna de um besouro e quando ele voou com o fio pendurado, minha tia levou o maior sujo. Uma outra vez, eu inventei uma coisa legal. Enquanto minha avó e minha tia ficavam rezando às seis horas, eu amarrei um fio de linha na perna da cadeira de balanço. Depois do jantar, nós fomos para a sala. Então, de vez em quando, eu puxava o fio e a cadeira dava uma balançadinha. No começo, elas não viram nada, até que tia Emília, muito assustada, chamou a atenção da vovó. Ó, Amélia! Minha avó se chamava Amélia. Ó, Amélia, você não viu a cadeira balançar? Minha avó não ligou muito, mas tia Emília ficou de olho. Daí a pouco, ela cutucou minha avó. Olha só, Amélia, ainda está balançando. Minha avó olhou e ficou desconfiada. As duas se olharam e fizeram sinais para não assustar o menino. Naquele dia, eu não mexi mais na cadeira. Mas no dia seguinte, eu fiz tudo de novo. Só a minha tia é que viu a cadeira balançar. Ela estava apavorada. Então, eu deixei passar uns dois dias e, de novo, dei uma balançadinha na cadeira. E, dessa vez, as duas velhas viram. Gente, que susto que elas tomaram. Me agarraram pela mão e correram para o oratório para rezar. Até aí, eu estava me divertindo. Mas o que eu não podia imaginar é que, no dia seguinte, na hora em que eu costumava ir para a rua brincar, minha avó me chamou, me mandou tomar banho, me vestir e me levou para a igreja. Nove segundas-feiras, eu tive que ir à igreja com minha avó e minha tia para rezar pelas almas do purgatório. Pois é, e aí termina a leitura. E a gente observa aí, entre as várias informações que o texto traz, é a expressão de uma rotina. Um assunto que a gente estudou, que a gente percebeu, observou as características e algumas informações aí na aula anterior. E a gente percebe a vida desse menino, que é trazido no texto, tendo aí a rotina como algo que organizava as suas atividades no dia a dia. A gente percebe também aí, no final da história, diante da situação que ele mesmo procurou, o problema que ele mesmo causou, uma solução que não foi agradável para ele. Até então, a brincadeira estava divertida, mas ele aí se viu obrigado a fazer algo que não foi agradável para ele mesmo, porque as tias passaram a levar ele aí todas as segundas-feiras para a missa. Mas assim, tirando a interpretação, tirando o enredo, o problema, a observação dos personagens que fizeram parte aí dessa história contada por Ruth Rocha, a gente precisa observar outras questões, não é? Em relação a algumas palavras que aparecem no texto e estão aí direcionadas ao assunto da aula de hoje, que são aí os tempos verbais, que é falar sobre verbos. Será que nesse texto tem verbo? Claro que sim, não é? As palavras aí classificadas como verbos, elas são essenciais na construção das frases, dos parágrafos, porque elas expressam ações, expressam aí fenômenos, expressam estados que precisam aparecer na formação das frases, na formação das orações, para que estas tenham sentido, para que estas possam ser compreendidas por quem está ouvindo, por quem está lendo também. E aí, vamos observar então os verbos do texto? Para começar, né? A primeira pergunta, qual o verbo presente no título? Porque o próprio título do texto já traz um verbo aí aparecendo. Vocês perceberam aí? O título é Sobrou para mim. Olhem só. Sobrou para mim. Consegue identificar qual palavra está expressando aí uma ação, ou um fenômeno, né? Ou um estado. Esta palavra aí, ela é classificada como verbo. E aí, entre as três palavras que formam o título, que compõem o título, a palavra classificada como verbo aqui é a palavra Sobrou. Isso mesmo, a palavra Sobrou. E aí, agora para a pergunta, a palavra Sobrou, ela está em qual os tempos, né? Qual o tempo verbal? A gente viu que os verbos, eles podem estar no passado, no presente e no futuro. E quando a gente fala Sobrou, a gente entende como uma ação que já aconteceu. Então, a gente diz que Sobrou, ela está no tempo passado. E agora, observamos os verbos aparecendo no decorrer do texto todo, na formação dos parágrafos, né? Na construção do enredo da história. E a Pró traz aí, novamente, uma pergunta relacionada aos verbos que apareceram no texto. Que tempo verbal foi mais usado pelo narrador, né? Por quem contou a história? E aí, a Pró trouxe aí algumas frases que estão lá escritas, né? Fazendo parte, compondo o texto, para a gente perceber os verbos, né? Como eles estão, em qual tempo verbal eles estão aparecendo. Olha só. Olha o primeiro exemplo. Quando eu tinha uns oito anos, então eu cansava de ler. Minha avó me chamava. Uma vez eu amarrei um fio de linha. A Pró colocou aí as frases entre aspas, né? Indicando que são trechos retirados do texto. Então, por isso que está aí entre aspas, tá certo? E a Pró também destacou aí, já na construção da frase, qual palavra é classificada como verbo. Então, quando eu tinha uns oito anos. O verbo aí é a palavra tinha, que pertence aí ao verbo ter. Então, eu cansava de ler. A palavra aí que é verbo é cansava, que pertence ao verbo cansar. Minha avó me chamava. A palavra verbo, aí o que é verbo é chamava. E vem do verbo chamar. E uma vez eu amarrei um fio de linha. O verbo aí é amarrei. E vem do verbo amarrar. Então, a gente percebe. Tinha, cansava, chamava, amarrei. Quando a gente observa essas palavras aí, a gente entende como ações que já foram feitas, ações que estão sendo feitas, ou ações, né? Expressam ações que ainda vão ser feitas, ou que ainda vai acontecer. A gente observa aí que são ações já realizadas, que já aconteceram. Então, a pergunta lá que inicia essa página, que tempo verbal foi mais usado pelo narrador? A gente já consegue observar que é o tempo passado. Porque se referem a ações que já aconteceram. E aí a gente vai continuar observando. Se tivesse usado o presente ou o futuro, faria alguma diferença no sentido do texto? Será? Olha só o que a Pró trouxe aqui pra gente observar. A Pró trouxe o tempo presente e trouxe também o tempo futuro. E aí aquelas mesmas frases que a Pró retirou do texto, né? Agora a Pró colocou elas aqui, mas modificou o verbo. Colocou o verbo em tempos diferentes do tempo que ele apareceu lá no texto. Então, em vez de dizer ali, ó, quando eu tinha uns oito anos, tem aqui, quando eu tenho uns oito anos. Então eu canso de ler. Minha avó me chama. Uma vez eu amarro um fio de linha. Agora a gente vai pro futuro, ó. Quando eu tiver uns oito anos. Então eu cansarei de ler. Minha avó me chamará. Uma vez eu amarrarei um fio de linha. O que a Pró quer que vocês observem, né? O que a Pró quer que vocês percebam aí? Que os verbos, eles podem variar, eles podem mudar em decorrência aí, né? De cada tempo. E em relação ao que eu quero expressar através da palavra utilizada ou das palavras utilizadas. Então, quando a gente usa o presente ou quando a gente usa o futuro nesses verbos aqui, a gente percebe que em algumas frases a construção do sentido da frase foi prejudicado. Porque os verbos, eles precisam aí estar também combinados com outras palavras que fazem parte da frase. Então, quando eu digo, quando eu tinha uns oito anos. Ou quando eu digo, quando eu tiver uns oito anos. A gente observa que não houve aí um prejuízo. Mas é estranho, né? A Pró fala assim, uma vez eu amarro um fio de linha. Então a gente entende que algumas palavras estão em desacordo, não é? Com esse verbo. Porque as palavras, elas precisam entrar aí numa concordância. Então o verbo vai mudar de tempo, vai deixar de ser passado, vai passar para o presente, pode ser usado no futuro. Mas as palavras que fazem parte ali também da frase, elas precisam concordar com esses tempos. Porque não são só os verbos que são variáveis, né? Outras palavras também variam, também concordam, né? Também se modificam dependendo da intenção, do sentido que se quer dar a cada frase construída. Mas o que a Pró quer observar aqui? Por que será que o autor utilizou esses verbos no passado, hein? Por que será? Ele está falando de uma história que aconteceu com ele quando ele era criança. Então se entende aí que é algo que já aconteceu. Por esse motivo, a maioria dos verbos aparecem no tempo passado. Para se referir justamente a essa função, né? Porque quando os verbos estão no tempo passado, eles vão expressar ações, fenômenos, vão expressar aí estados ou mudanças de estado que já aconteceram. E aí é importante a gente lembrar, né? Em todas essas combinações, essas transformações, em que os verbos podem aparecer ou serem utilizados. Que os verbos são a classe de palavras que é indicações, acontecimentos ou estados. E eles flexionam, eles mudam. A Pró já falou, eles são palavras variáveis. Eles podem mudar, por exemplo, em relação ao número. Porque os verbos podem aparecer tanto no singular, quanto no plural. Porque podem indicar ações aí relacionadas a uma pessoa só ou a mais de uma pessoa. Os verbos também podem variar em relação à pessoa. Podem estar na primeira, na segunda ou na terceira pessoa. E uma ação pode ser feita por mim, não é? Pode ser feita por você, pode ser feita por nós. Então, existem as pessoas do verbo, né? Tanto do singular, quanto do plural. Tanto quando é uma pessoa só, quanto mais de uma pessoa. Por exemplo, a primeira pessoa aí do singular. Eu. A segunda pessoa. Tu. A terceira pessoa do singular. Ele ou ela. E quando a gente passa para o plural, a primeira pessoa aí do plural, nós. A segunda pessoa do plural, vós. E a terceira pessoa do plural, eles ou elas. O verbo também pode variar em relação ao tempo. E a gente já observou que ele pode aparecer no passado, no presente ou no futuro. E também em relação ao modo, né? Que se refere aí à forma, à função, né? Do verbo em relação às diversas frases que ele pode aparecer. E os modos do verbo são indicativo, subjuntivo ou imperativo. E aí é sobre o modo do verbo que a gente vai observar um pouquinho mais, né? E perceber aí as suas funções e alguns exemplos. Então, os modos verbais aí que podem ser indicativo, subjuntivo e imperativo. Quando é que o verbo está no modo aí indicativo? Quando ele indica a ação de modo certo, de modo preciso. Exemplo, eu como banana. E quando o verbo está no modo subjuntivo? Quando ele indica a ação de modo duvidoso, modo incerto. E o exemplo aí, ó. Se eu viajasse. E quando é que o verbo está no modo imperativo? Quando ele indica uma ordem, indica um pedido. E o exemplo que aparece aí, ó. Não corra. Nesse caso aí, conseguiram identificar quais são os verbos, né? Aqui o verbo, ó. Como, que está no modo indicativo. Viajasse, que está aqui no modo subjuntivo. E corra, que está no modo imperativo. E aí, a gente precisa observar também que dentro de cada modo, os verbos variam. No modo imperativo, eles podem ser negativo ou afirmativo. E aí, imperativo afirmativo e imperativo negativo expressam ordem, convite, solicitação ou comando. E aí, tem um exemplo aqui, ó. Do verbo, no modo imperativo negativo, ó. Não chame minha avó. Além do verbo aqui, chame, ó. E vem do verbo chamar. A gente percebe aqui a presença, né? Da palavra não. Porque está no imperativo negativo. E está expressando aí uma ordem, um comando. No imperativo afirmativo, já fica sem a presença do não. E aí, expressa apenas a ordem, no sentido afirmativo. Chame minha avó. Quando observamos o modo subjuntivo, né? E entendemos aí a função de incerteza. Ele pode aparecer em tempos diferentes. Então, pode ser o subjuntivo, pode aparecer o tempo presente. Também pode aparecer no pretérito, que é a mesma coisa que passado. E também no futuro. E aí, no presente do subjuntivo, vai indicar dúvida, incerteza, desejos ou suposições. E o exemplo, que eu chame minha avó. Então, indicando aí uma suposição ou algo que pode acontecer ou não. E aqui está no tempo presente, porque tem aqui o chame. Mas a gente observa também a presença da palavra que. Que é algo aí que é característica do modo subjuntivo. Do presente do subjuntivo. A pró tem também um exemplo aqui do pretérito do subjuntivo. Olha só. Expressa um fato passado dependente de outro fato passado. Exemplo, se eu chamasse minha avó. Algo que poderia ser feito, mas não foi feito. Então, se eu chamasse minha avó. Tem um grau aí de dependência, né? De outro fato. E a gente observa aqui, além do verbo, a presença também da palavra se. Fazendo parte aí, ó, do pretérito do subjuntivo. E aí, no futuro do subjuntivo, expressa a possibilidade de um fato futuro, indicando eventualidade e possibilidade. Então, algo que vai acontecer ou não. Quando eu chamar minha avó. Então, a gente vê o verbo aqui em vermelho, né? E também a presença da palavra quando. Isso porque esses verbos estão aí no modo subjuntivo. Mas aí, a gente observa agora o modo indicativo, que é o modo mais utilizado, quando a gente observa a utilização dos verbos na produção das frases, né? Dos parágrafos, dos textos. Então, o modo indicativo é o modo mais comum, é o modo mais presente entre os verbos aparecendo em sua utilização. E aí, o indicativo também tem esses três tempos. O presente, o pretérito, que é a mesma coisa que o passado, e o futuro. E aí, é importante observar, né? A forma como esses verbos, eles podem aí aparecer. O presente é apenas presente do indicativo. E aí, a gente tem um exemplo, olha só. No presente do indicativo, os verbos indicação simultânea ao momento da fala. Ocorre ao mesmo tempo em que se fala. Exemplo, minha avó me chama. O pretérito do indicativo aparece de três formas diferentes. Nós temos o pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, e o pretérito perfeito. No pretérito imperfeito, o verbo expressa uma ação que acontecia com uma determinada frequência no passado e que não foi completamente finalizada. Exemplo aí, minha avó me chamava. Então, algo que fazia é não, faz mais. O pretérito mais que perfeito. O verbo expressa um fato já ocorrido antes de outro fato já ter finalizado. Exemplo aí, minha avó me chamara. Então, a gente percebe diferenças nas terminações, né? Que vão variar aí de acordo ao pretérito. E no pretérito perfeito, indica uma ação totalmente concluída. Exemplo, minha avó me chamou. Então, é algo que já foi realizado e concluído aí no passado. Então, pretérito perfeito. O futuro, né? O outro tempo verbal do modo indicativo se divide aí em futuro do presente e futuro do pretérito. No futuro do presente, o verbo expressa algo que ocorre em um momento posterior ao da fala. Então, é algo imediato, né? Algo que vai acontecer no futuro mais próximo. Exemplo, minha avó me chamará. Então, a gente observa a finalização aí do verbo, né? É trazido para o futuro do presente. No futuro do pretérito, expressa uma ação que pode ocorrer posteriormente a uma situação passada. É algo que vai acontecer, mas ainda gera, né? Uma incerteza, uma dependência de outro fato. Então, o exemplo aí é Minha avó me chamaria. É algo que ainda vai acontecer, mas, né? Que depende aí de uma outra situação. O que é que vocês percebam aí, né? Que ao início do verbo, aí que vem do verbo chamar, né? Ele permanece em todas as formas como o verbo foi apresentado no modo indicativo nos seus tempos verbais. Mas a finalização da palavra, né? Está diferente. E é o que permite a gente identificar em quais tempos, dentro do modo indicativo, os verbos vão aparecer. Isso aconteceu aqui com o verbo chamar, mas acontece com os outros verbos também, quando eles entram aqui no indicativo, no modo indicativo e nos seus vários tempos verbais, né? O início da palavra prevalece, permanece e o final é quem vai aí ser modificado de acordo com o tempo verbal que ele estiver sendo utilizado, estiver sendo conjugado. E aí agora, olha só, é com você. Certo, turma? A nossa videoaula termina aqui. Você vai pegar agora todas as informações, né? Sobre os tempos verbais que nós estudamos. e vai agora dar continuidade através da atividade que a sua própria professora preparou. Certo? E a gente se encontra aí num próximo momento. Então, olhem só, bastante atenção, bastante cuidado, anotem tudo o que acharem necessário e a gente se encontra na próxima videoaula, ó. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto